Música ...e agora sim, apita o árbitro, bola rolando, começa o jogo no King Power Stadium. Tem um Firmino ali por perto, o grande artilheiro do Liverpool na temporada passada, cruzamento que vem, o Rodri furou, Firmino tenta o chute, a tentativa do dia. Hashtag, opa, olha essa bola perigua, o Bernardo Silva, que coragem, que frieza. Chegando ali por dentro com o Salah, ele abre o leque, bota pelo lado esquerdo no Robertson, vem cruzamento, bola pra área. Entra o desvio, chega, cruzamento, bola pra área, vem o Liverpool, sobe pra tirar a defesa, Haaland tá por lá pra ajudar. Aí o Firmino joga no Arnold, cruzamento, olha o toque de cabeça do Robertson. ...muito da construção dos outros... ...no cruzamento, Dias, Ederson, tapa providencial do goleiro. ...toca no ar, donde o chute, o desvio, é gol dos Reds, gol! ...deleção do gol, eu daria o gol pro Arna. Posso de bola ali no fundo, tentativa do Grealish. ...marris, olha a bola, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. ...ele bate pra fora, tava na cara. ...tome contra-ataque lá na frente, domina Dias, segurou, Bob Firmino pediu. A bola é pra ele, contra-marcação, segurou, tenta o... ...de Bruyne, tem o Haaland ali no centro, pedindo a bola, o toque pra trás, chegou bem na hora... ...levanta, olha a chance, Folden, defendeu, olha, sobra a tentativa e o gol do time! Opa, não valeu, não valeu, não valeu, hein? É gol do... ...torcida do Manchester acordou depois do gol de empate, marcado pelo Estrela... ...afasta o perigo e o contra-ataque do time do Manchester. Álvares, entrou bem, hein, com personalidade, muito seguro no jogo. ...para buscar Darwin Nunes, Mohamed Salah, ele parte pra cima do AQ, vai embora, cruzamento, Nunes! Opa! Bola aburrida, nós vamos ver agora, esse ângulo aí é perfeito pra que a gente possa observar a jogada. Aí, ó, é pena. Na temporada passada, ele marcou 31... E aí, ele, Mohamed Salah! Salah, 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 é gol! Gol! Vai pro canto certo o goleiro Ederson, mas não consegue chegar! Bateu bem! Dominando Elliot, boa bola pro quem tá ali dentro da Ares, explode no AQ, a bola vai... Clareou pra ele, me levanta, manda a bola pra área, Darwin Nunes! E o Darwin Nunes também, né, ele participa do lance que até agora tá sendo decisivo pro time do Liverpool. Opa! Roubou a bola, veio o time do Liverpool, são três contra dois, o chute! O Álvares, ele manda pra área de novo, olha a chance, a bola... Alain! Não valeu o gol! E aí, o lança, quando vai lá fora, o Phil Foden pega a bola. O toque foi bonito de Calvário Carvalho. Ele abre, deixa no Mohamed Salah. Um levantamento pra quem chegar, Robertson score! Olha o gol, 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 gol! Darwin Nunes é gol do Liverpool! Gol! O Robertson score e o Darwin Nunes, o grandalhão uruguês para o Liverpool! Um para o Manchester City! Cartão amarelo, que bom! Ele toca, domina, abre o jogo, o Phil Foden, olha só, Braille, rala! No lance pra você mais uma vez, quando ele vem... Torcida do Liverpool esperando, vai terminar, apita o árbitro, fim de jogo! Comemora Darwin Nunes! O Liverpool é campeão da sua...